Muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e toda manhã eu estou aqui com você para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos começar essa semana orando com toda a nossa fé e pedindo que o Senhor venha agora sobre nós e faça a tua obra em nossas vidas. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para que a palavra de Deus abençoe mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre mim, nesta semana que começa, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta semana que começa. E te pedimos que coloque as tuas mãos sobre nós e nos abençoe de todas as formas. Desejamos, Senhor, receber a tua luz e a tua proteção, para nos fortalecer para os desafios que virão. Necessitamos, meu Pai, do teu amor para confortar o nosso coração e da tua paz para tranquilizar a nossa alma. Precisamos de ti, Senhor, para nos levantar do chão e nos tirar deste deserto sem fim. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e angustiados. E quando tudo estiver contra nós, vem nos fazer companhia, Senhor, quando estivermos sozinhos. E nos dá um abraço apertado. Pois muitas vezes, meu Deus, a ansiedade toma conta de nós. E pensamos até em desistir de continuar. Tira, meu Pai, estes pensamentos de derrota, de prostração e de suicídio. E quebra com todos os trabalhos do maligno que foram feitos para nos destruir. Remove, Pai querido, tudo de ruim de dentro de nós. E leva embora tudo aquilo que não pertence a ti. Vá na nossa frente, Pai querido, nesta semana que começa. E tira todo impedimento que estiverá atrapalhando as tuas bênçãos de se realizarem em nós. Abra todas as portas da prosperidade. E libera todos os caminhos para o nosso crescimento e sucesso profissional e financeiro. Ilumina os nossos passos para que possamos enxergar os teus caminhos. Envia-nos o teu escudo protetor para que os inimigos não consigam nos tocar. Escuta o nosso clamor, meu Deus, e nos preenche de toda a tua glória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos todas as nossas necessidades e preocupações em teu altar. E te pedimos que nos ajude de todas as formas. Alinha, Senhor, os nossos planos com os teus, para que possamos fazer a tua vontade. Sabemos, meu Pai, que nós somos merecedores de todas as tuas bênçãos, mas confiamos na tua misericórdia sobre nós. Venha sobre nós, Pai querido, e nos revela tudo aquilo que precisamos saber. Concede-nos a tua sabedoria para fazermos as melhores escolhas. Reconstrói os relacionamentos em conflitos, restaura os casamentos em crise. Refaz a união com os nossos filhos, direciona os teus caminhos e nos livra de todo o mal. Traga a fartura para a nossa mesa, meu Pai, e aumenta a nossa colheita, multiplica os nossos frutos. Enche de provisão a nossa casa, transborda de bênçãos os nossos negócios, e derrama a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não o temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde examinha a cabeça com óleo, onde o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 41, versículo 2, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos a tua proteção e o livramento de todos os nossos inimigos, pois desejamos, Senhor, ser felizes na terra e receber o teu amor e o teu cuidado por nós. Confiamos em ti, meu Deus, e buscamos a tua presença em nossas vidas. Seja a nossa luz, meu Deus, para todas as nossas enfermidades e sara todas as nossas feridas. Seja o nosso advogado fiel, e julga as nossas causas com justiça. E seja o nosso bom conselheiro, e dirige todos os nossos passos. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. O loei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que entre na vida de cada pessoa que me acompanha em oração, e traga a tua bênção tão desejada. Traga uma resposta, meu Deus, para cada pedido de oração, que foi colocado aqui neste canal. Concede a tua força, Pai querido, e aumenta a nossa fé. Permita, Senhor, que cada obstáculo se transforme em degrau, para subirmos e alcançarmos os nossos sonhos. Que nesta semana, o Senhor abra todas as portas da nossa vida, e direcione os nossos caminhos para grandes conquistas e muitas vitórias. E que a mão do Senhor esteja sempre sobre nós, nos protegendo e nos guardando de toda a força do mal. Agradecemos a ti, Senhor, pois sabemos que vai fazer a tua obra em nossas vidas. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.